Eu já tô sendo a mandar um telegrama pra você Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas o meu olhar Pego a te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom No casaco de visão Quem lhe vê de imaginar Ah, com os amigos eu jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma canta de amor Que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom Ah, as marcas de batom Num casaco de visão Um casaco de visão Que ele vê de imaginar Ah, com os amigos eu jogar Com os amigos eu jogar Bate papo e conversa fora Eu vou, que eu vou, que eu vou até lá Ah, me liga Me manda um telegrama Uma canta de amor Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Quero amar você